Vem, roga! Qual a sua perspectiva em relação a esse assunto? Essa pergunta não parte de nenhuma crise existencial. Eu não estou com nenhum conflito entre o entendimento e o crescimento no evangelho em relação a esse assunto da evolução. Eu não estou com nenhuma dessas crises em si. É mais uma curiosidade minha, histórica mesmo, sobre o que você pensa sobre isso. Porque, bem, as suas opiniões em relação a praticamente qualquer assunto sempre são bem-vindas. E como eu tenho estudado isso um pouquinho ultimamente, eu só queria saber qual é a sua perspectiva. Eu tenho lido alguns livros sobre isso, tenho feito bastante pesquisa na internet sobre isso. E pelo que eu compreendi, a grande maioria dos cientistas, eu diria 70%, muitos deles até mesmo cristãos, eles acreditam que essa seria a teoria mais plausível, uma das mais plausíveis hoje em dia, praticamente a mais plausível como teoria, obviamente, em relação à origem das espécies. Eu só queria saber qual é a sua opinião sobre isso. E já pedindo desculpa pela pergunta se ela foi redundante ou chata ou, enfim, ignorante. Enfim, desculpa, Caio. Eu tenho compaixão da sua alma, eu vejo o tanto que você repete as coisas no Vem Vê TV. E praticamente todas as outras perguntas que eu já tive sobre qualquer tema, todas as respostas já estão no YouTube, eu já achei respostas para tudo e no caiofai.net. Só esse tema que, pelo menos até hoje, em nenhum on-demand ou papo de graça, nenhuma coisa, eu consegui achar uma resposta sua mais clara e precisa em relação a esse assunto. E como eu não vejo você respondendo isso todo dia, eu falei, bem, vou tentar perguntar isso. Enfim, mas brigadão aí por tudo, Caio. Tem me ajudado muito a Vem Vê TV. E é mais uma questão que talvez agregaria a minha cosmovisão mesmo. Não é uma dúvida, não é uma, sabe, uma crise, enfim, tão profunda assim. É uma curiosidade sincera mesmo, ao qual eu tenho uma vontade de saber a sua opinião sobre esse assunto. Obrigadão, Caio. Valeu, Braulio. Valeu. Uh, tamo junto. Obrigado, hein. Então vamos vir aqui. Ei, Efraim, você é muito bonitão. Tão os olhos lindos. Pode só, meu querido. Já respondi-se várias vezes, mas elas não estão... Todo esse material eu produzo mais do que tem gente capaz de acompanhar. A gente não tem pessoas para acompanhar o volume dessa produção. A gente tinha que ter duas, três vezes mais gente trabalhando aqui. Para ir, por exemplo, botando tags, sub-tags dentro do que eu vou falando, temas, sub-temas, em tudo. Que é o nosso objetivo. Integrar mesmo, de modo que o que está escrito, o que está falado, gravado, em qualquer mídia, haja uma convergência e uma identificação de onde aqueles materiais exatamente estão. É o nosso objetivo para os próximos tempos. A ênfase é botar tudo em inglês e botar tudo subdividido de modo que qualquer um ache isso com facilidade. Nessa direção que a gente está andando. Mas respondendo a sua pergunta, Efraim, eu creio que tanto o texto bíblico quanto a observação humana em relação ao processo da criação são comuns, são bem convergentes entre si. Por exemplo, o texto bíblico do livro de Gênesis é nitidamente um texto de criação progressiva. Não é criação instantânea, não é criação mágica. É criação natural, no processo da natureza. É isso que se quer dizer por tarde e manhã é o primeiro dia, tarde e manhã é o segundo dia. E não se está falando, portanto, do dia de 24 horas. Se está falando de um dia de aion, de tempo, de processo. E o texto, é claro, quando diz, durante esse processo, o que aconteceu foi isto. Primeiro, os mares começaram a fervilhar com criaturas, com entidades vivas. Aí ele faz o caminho desse ente para a terra. Na terra você vê também a explosão de vegetais. Você vê cada coisa no seu tempo. E quando se alude a que não foi na primeira hora, nem no primeiro momento, nem no primeiro dia, que sol, lua e estrela apareceram nesse firmamento, Não se está propondo uma viagem cronológica a respeito da criação de astros. É uma observação apenas simples do processo humano. Do processo humano na percepção disso, porque ainda não havia nenhum humano para tal percepção. A terra é muito antiga. O mundo é que tem a idade de quando os humanos abriram os olhos com auto-percepção. Então, aí começa o mundo. Mas antes disso, é apenas uma designação de um processo natural. Você lembra que uma das grandes ênfases de Gênesis é sobre esse invólucro atmosférico de uma densidade enorme sobre o qual o planeta ficou coberto nesse tempo de hiper, 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 superumidade. Acho que foi também o tempo onde houve a explosão mais extraordinária dessa variedade de vida. Pois é, é só essa observação. Para a vida aqui embaixo, a penetração da luz dos astros estava absolutamente diminuída, profundamente diminuída. a vida foi um tempo de um outro fomento de vida que dependia imensamente daquele nível de umidade. As vegetações, tudo que se criou, que proliferou a partir daí. Então, o próprio texto evolui assim. O texto é evolutivo no sentido da progressão da criação. Segunda coisa, o texto também é coerente com a ideia do fenômeno da natureza explodindo como um fenômeno de vida. Porque você lê aí em Gênesis, o que está dito é Deus dizendo, apareça, surjam nos mares, apareça na terra, produza a terra, produzam as águas, os mares. É uma produção do fenômeno. A única criatura desse processo que é descrita numa perspectiva de uma intervenção mais direta, mais pessoal, mais tópica, mais exclusiva, é a criatura humana. Formou Deus, o homem do pó da terra. O processo anterior inteiro é progressivo na descrição. É de um dia para o outro, de um aeom para outro, de uma era para outra. Descreve o fenômeno conforme aconteceu na fenomenologia da natureza no planeta e atribui à terra, aos elementos, à água, a tudo que existe, à conjunção de gases, de fenômenos, de tudo. O laboratório estava criado, o laboratório estava aqui com todas as riquezas, todas as condições, exatamente no lugar espacial que poderia estar, cada vez se sabe mais disso. Um pouquinho mais próxima do sol, a terra ficaria inviável, um pouquinho mais afastada, absolutamente inviável, próxima, torrar-se-ia tudo, afastada, congelar-se-ia tudo, ela está no ponto. O dia de 24 horas é perfeito para o fluxo das dinâmicas que nós temos no planeta, para o tamanho do planeta, todo pronto um laboratório de vida e o criador diz, produza, produza. Ele evoca os fenômenos, fenômenos, fenômenos sejam, fenômenos, e os fenômenos vão se intercalando, se interconectando. A criatura humana é que é o ente diferente nesse processo. Aí você diz, então, você realmente crê que Deus pegou, juntou argila, barro e fez o homem, soprou nas dalinas? Poderia, eu não tenho nenhum problema, nem crê em nada, eu digo que Jesus ressuscitou Lázaro de entre os mortos, Lázaro vem para fora. Mas chegar e dizer, Adão aparece, também dá do mesmo, isso não é um problema para mim, eu sou um homem de fé. Não é um problema de fé para mim, nunca foi nem será. Eu sou uma descrição fenomenológica. Eu, pessoalmente, acho, acho, não é nem que eu creia, porque crer coloca a gente num nível de coisas tão mais importantes, que eu acho ridículo que um aspecto processual da criação tenha que fazer parte de qualquer elemento da fé. Quando o indivíduo diz, eu creio que tudo vem de Deus, ele já disse a origem. Ele já determinou qual é o berço da sua fé, da sua interpretação. O processo é relativo, não é importante. Como você sabe, todos devem saber. Mas o que eu acho, para não dizer eu creio, é que o homem faz parte do processo biológico dessa evolução. O que não faz parte do processo biológico dessa evolução é esse estado de auto-percepção. Esse estado de auto-percepção é que é alienígena. Esse estado de auto-percepção do jeito que os humanos adquiriram e que nenhum outro primata adquiriu no nível em que os humanos adquiriram. E que evoluiu no sentido da sensibilidade de auto-percepção ao ponto de desenvolver vergonha, culpa, sentimento de transgressão, certeza de ter se desconectado da vontade natural do Criador. Tudo isso que surgiu no coração humano são coisas completamente alienígenas. Elas definem e corroboram e validam de maneira esmagadora a alienigenidade do nosso estado. O nosso estado é de vértice na criação. Nós somos um ente absolutamente do processo evolutivo natural, a nossa fisicalidade subproduto da criação processual num universo onde tudo acontece de maneira processual, portanto totalmente coerente com o sentido da vida, meu corpo, espaço-tempo. Ao mesmo tempo em que é inegável que eu recebi um sopro, um sopro, uma luz. Que loucura! Eu, humanos, nós, conseguimos viajar para além das estrelas, chegar na parede do espaço-tempo, batermos na porta dos Big Bangs ou viajarmos por uma escala micro de existência e botarmos o pé na porta do querubim, nas partículas subatômicas. E a viagem para fora ainda, de dizer eu, eu sou, eu sinto em mim dói, eu quero, eu amo, eu creio, eu espero. Eu sou um ente do espaço-tempo, biologicamente falando, na minha organicidade e eu sou, essencialmente, esse ser, esse ente alienígena, que está para além do fenômeno biológico, do fenômeno químico. Os primatas que nos antecederam, todos viajaram até onde o fenômeno químico, até onde o fenômeno natural pode levar à inteligência, em todos os lugares. Mas existe em nós um salto inexplicável que a ciência não consegue alcançar. É o salto que diz eu, que vai para além das estrelas, que mergulha nos intestinos da matéria e que, sobretudo, discerne a si mesmo, se volta sobre si mesmo. Isto é que é absolutamente aquele sopro sobrenatural no ser. Eu, quando assumi a posição que eu tenho hoje, eu era ainda bem jovem. Nos primeiros anos da minha vida eu criei de maneira criacionista, como os cristãos, em geral, são ensinados a crer. Eu nunca criei naqueles sete dias literais de criação, mas eu fazia o possível para ser o mais criacionista que eu pude. E fiz isso durante uns cinco anos. Depois eu não consegui mais sustentar dentro de mim, não tinha nada a ver com fé, só tinha a ver com lógica, com ciência, com observação, com fenomenologia. E eu tinha lido, logo depois disso, desculpa, após isso eu li um livro de um teólogo católico chamado Teliad Chardin, que se você quiser ler, leia um livro super interessante, muito legal, que trata desse fenômeno. O nome do livro é exatamente o fenômeno humano. Teliad Chardin, na década de início da década de 70, 70 e pouco, 77, 78, por aí eu li o livro. Ele me foi extremamente interessante, mas naquele mesmo período eu fiz amizade com alguns cientistas ingleses, um deles o doutor Ian Prince, que trabalhava no Instituto de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus, na Amazônia, de onde eu sou original, onde eu comecei a pastorear e a pregar. Eles frequentavam a igreja que nós pastoreávamos, eu fiquei muito amigo deles, eu me apaixonava por tudo que dizia a respeito à ciência, e ele estava ranqueado entre o primeiro e o terceiro mais expressivos e relevantes botânicos da Terra. Tanto é que ele saiu de lá para ser diretor do Jardim Botânico de Nova York, e depois foi ser catedrático, ensinando nas universidades mais importantes da Inglaterra. Biologia, Botânica, tudo, o cara era uma genialidade. E o doutor Prince era uma das pessoas mais piedosas que eu até então tinha conhecido, um indiceiro de amor pelo Evangelho, um praticante da palavra. E um dia conversando com ele, eu falei, e sobre o processo de criação, o que o senhor pensa? Aí ele falou ali, para mim é tão irrelevante isso, eu sei que Deus criou. Agora eu creio que foi no processo, eu de fato creio como você está me anunciando o que crê. Como você percebe, eu venho de uma cultura, ele disse, que é a cultura da igreja da Inglaterra, aonde a ideia da teoria da evolução surgiu, e é um lugar que trabalhou essa questão melhor no mundo cristão, do que a maior parte dos outros ambientes cristãos, que desenvolveram as teorias criacionistas, muito pequenas, muito estreitas, muito dogmáticas. Então, pela minha própria criação, eu já cresci aberto para isso. Pelo meu encaminhamento científico, é isso que eu vejo. Pela minha leitura da escritura, é isso que eu percebo. De modo que eu sempre andei totalmente pacificado nessa área, você vê que esse é um assunto sobre o qual eu falo pouco, porque eu acho que a irrelevância dele para qualquer questão de fé é absoluta. A irrelevância. Ele é só uma curiosidade, uma organização, como você disse, da cosmovisão de cada um. Somente isso. E não é uma pedra de esquina na cosmovisão de ninguém. Ela é só um dado de uma composição. Tá bom, Efraim? Beijão para você. Beijão. Vem me vê TV. O canal é você. Abertura 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 Abertura